E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Mas será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escarranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escarranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que no capítulo E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia O que será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escarranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri